Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de História do 6º ano. A nossa aula de hoje é sobre Antiguidade Ocidental ou Clássica, estudando principalmente Roma. Então a gente vai ver a origem lendária de Roma, a origem histórica, a monarquia, os aspectos dessa monarquia, a república, as lutas da república romana, as conquistas, as consequências dessas conquistas e a crise da república. Tudo bem? Antiguidade Ocidental. Roma começou como uma pequena aldeia na região do Lácio, próximo à desembocadura do rio Tibre, na Península Itálica, e transformou-se na mais importante cidade do mundo antigo. Conquistou muitos povos ao longo de 500 anos e se tornou um grande império. Então, quando a gente estuda Antiguidade Ocidental ou Antiguidade Clássica, a gente está falando de duas civilizações que foram fundamentais para todo o mundo, para todo o desenvolvimento que nós chegamos hoje, que foi Roma e Grécia. Na aula de hoje a gente vai priorizar, entender como funcionou, como foi toda essa história da Roma, certo? Lembrando que, quando a gente vai estudar Roma, a gente tem que ter na nossa cabeça a seguinte organização. Roma foi dividida em três períodos, então tudo se inicia, a gente vai começar falando sobre a origem de Roma, certo? Que antes era apenas uma cidade e vai se transformar num grande império, então a gente vai ver primeiro a origem, mas a gente tem que entender que ela teve o seu momento de monarquia, o seu momento de república e o seu momento de império, certo? Então vamos lá. A origem lendária de Roma. Por que lendária? Bom, quando a gente vai estudar sobre Roma, seja nos livros, seja na internet, a gente sempre vai ouvir falar de duas versões sobre a origem. Uma não anula a outra, certo? Os povos romanos acreditam nessa origem que provém de lendas, então a gente está falando aqui de uma mitologia, uma coisa mais cultural, a religião romana acredita nisso aqui. Mas nos livros, quando a gente vai estudar sobre os fatos, certo? Os acontecimentos, aí a gente vai ter a origem histórica, já uma coisa envolvendo mais a política entre os povos, os direitos, as constituições, certo? Mas a origem lendária, ela é basicamente, sempre que a gente for ouvir sobre a origem lendária de Roma, a gente vai ouvir Rômulo e Remo, certo? Essa é a história que vai permear toda a mitologia aí do surgimento de Roma. Então, eles acreditam no seguinte, Rômulo e Remo são irmãos gêmeos, certo? Que descendem de um guerreiro, que é um guerreiro troiano chamado Enéas. Esse guerreiro, há muitos anos atrás, ele recebeu dos deuses, né, os deuses mitológicos, poder. E ele não perdia nenhuma batalha, nenhuma guerra. Então, ele foi conquistando o território, que depois vai se transformar na cidade de Roma. E quando esse guerreiro, ele morre, a sua geração continua permeando e comandando ali a terra. Então, Rômulo, mais tarde a gente vai ver que ele vai se tornar o primeiro rei. Então, ele vai ser o primeiro rei quando se inicia a monarquia em Roma, certo? Enquanto que Remo, ele continua com a sua família. Porque o que acontece com eles dois? Vamos só ter uma noção da história deles aqui. Eles, o governo, o reino naquela época, ele houve um golpe. Então, o tio dos meninos aqui, ele conseguiu assumir o poder, certo? E ele jogou as crianças no rio, porque ele não queria nenhum tipo de ameaça para o seu governo. Só que diz a mitologia, né, diz a lenda romana, que uma loba encontrou essas crianças no rio e amamentou e cuidou desses bebês. E nesse meio tempo, uma família de pastores encontrou essas crianças e criou. Na fase adulta, Rômulo descobriu a sua origem, sabia que tinha direitos como rei, como um nobre de Roma. E ele volta para a cidade em busca dos seus direitos e consegue, com muita luta, mas ele se torna o primeiro rei. Enquanto que Remo continuou com a sua família lá, a família de pastores, certo? Então, a lenda é basicamente essa aí. Quando Rômulo retorna para Roma, aí vem a fundação, né? Aquela fundação oficial da cidade de Roma em 753 a.C. E aí, acontece o seguinte. Quando Rômulo volta para Roma, ele se une, certo? Tanto a guerreiros, ao exército, como aos pastores que viviam na região, para formar ali uma civilização. Só que existe uma quantidade de homens muito maior do que a de mulheres. Então, para que prosperassem as famílias, aumentassem as gerações e a civilização, precisava de esposas, né? Para aquela quantidade enorme de homens. Então, vai acontecer um evento que vai ser chamado de Rapto das Sabinas. O que é isso? A primeira geração de homens romanos, eles vão raptar porque há um consentimento, certo? Das mulheres, em momento nenhum na história, a gente ouve falar sobre eles raptarem a força, tá? Há o consentimento das filhas dos rabinos, que eram povos que viviam ali na redondeza de Roma, mas não possuíam nenhum tipo de relação com Roma, certo? E essa primeira geração de homens, ele vai lá e traz as mulheres, as filhas dos rabinos, para se casar. Então, esse evento é conhecido como Rapto das Sabinas. E a gente já vê aí, no aspecto cultural, que desde o início de Roma já há uma mistura de culturas. A gente já estava misturando aqui a Roma da cultura com a cultura dos sabinos, tá? Agora, a origem histórica de Roma, certo? Na história, nós vemos que a região, onde foi fundada a cidade, era habitada por pastores, assim como na lendária, que para se defender de possíveis invasões, se estabeleceram nas colinas próximas ao rio Tibre. E a união desses pastores com a aldeia de Roma, certo? Formou a civilização de Roma. Foram conquistando povos da península e unificando a Itália sobre o seu poder. Então, o que acontece aqui na origem histórica que não aparece na origem lendária? Na origem lendária, eles contam que através do Rapto das Sabinas, através do casamento e da geração, né? De nascimento de crianças, que foi aumentando a população. Já na história, a gente vê que não foi bem assim. A quantidade, a população de Roma, ela aumentou e virou todo aquele império, porque os povos que se uniram aos pastores nessa aldeia aqui, tinha um grande número de guerreiros. Então, esses guerreiros se unindo aos pastores, eles agora vão atrás de conquistar terras e conquistar povos. Então, foi conquistando outros povos, dominando outros povos, que eles conseguiram aumentar o território de Roma. Aqui na história, a gente vê que quando eles estão conquistando esses povos, eles conseguem mão de obra escrava. Então, eles trazem esses prisioneiros de guerra para trabalhar em Roma com mão de obra escrava, certo? Eles trazem tudo que há de riqueza, seja na agricultura, seja em mineração. Eles trazem e para obter o lucro para eles também. Então, basicamente, eles conseguem crescer às custas da conquista de outros povos na história. Depois, eles começam a realizar conquistas fora da península, que até então, quando só tinha os guerreiros da aldeia e os pastores, é dentro da península itálica. Mas depois que agora eles já têm uma grande quantidade de guerreiros, eles vão para fora da península. E por conta disso, eles recebem o título de donos do mar Mediterrâneo, porque agora eles já estão fazendo expedições pelo mar Mediterrâneo em busca da conquista de novos territórios e novos povos. Então, eles conseguem agora um poderoso exército, certo? E esse exército é dividido em várias legiões. Os romanos exploravam os povos vencidos. Foi o que eu falei na estante, né? Então, eles não conquistavam apenas o território, mas eles exploravam toda a população e traziam uma grande quantidade de mão de obra escrava. A monarquia. Pronto, a gente já sabe agora que Rumo é uma civilização. Existe um grande número de... A população é grande. Existe um grande número quando se diz respeito ao exército, certo? É um poderoso exército. Esse exército passa a ser temido por outras cidades, porque eles recebem o nome agora de donos do mar Mediterrâneo. Então, dá a entender de que eles tinham realmente um poder militar muito grande para conquistar novas terras. Então, eles agora já estão se transformando numa... já são realmente uma monarquia. Porque precisa... qualquer grupo de pessoas, de pequeno a grande, uma população, sempre precisa de alguém para governar. Então, o governo de Roma vai começar em forma de monarquia. Vai de 753 a.C. a 509. Essa monarquia aqui, ela é caracterizada pelo seguinte. Lembra que eu falei que os primeiros... as primeiras pessoas que chegaram para tentar conquistar e construir Roma foi a família, a geração do Troiano Enéas, com os seus filhos, Rômulo e Remo? Então, os nobres, as pessoas que vinham dessa linhagem, dessa família de Rômulo e Remo, eles agora tinham direito, por herança, a assumir a monarquia. Então, a monarquia vai ser esse governo centralizado em uma família, em uma pequena quantidade de nobres que vai comandar tanto a economia, como os direitos da população, certo? Então, a monarquia é isso. Ela vai ter início com a fundação da cidade de Roma e Rômulo vai ser o primeiro rei. Segundo a tradição, Roma teve sete reis. Eles eram escolhidos pela Assembleia Curial e tinham poder limitado pelo Senado. Então, quando ocorre a construção de uma monarquia, para poder organizar ali aquela civilização, vai haver também a criação de leis. Vai haver a criação de leis, tanto para quando a gente fala de economia, com a agricultura, que era o principal fonte de economia naquela época, quanto para o território. Então, assim, a gente vai ter agora a monarquia como aquele grupo de nobres centralizando todo o poder. Só que em determinado momento da monarquia, há uma divisão desse poder. Agora, o poder da monarquia não é mais ilimitado. Aquele grupo de nobres não pode mais comandar tudo como deseja. Agora, o poder é dividido entre o Senado e a Assembleia Curial. Essa Assembleia Curial é uma Assembleia formada com uma quantidade de mais ou menos 100 cidadãos, também considerados nobres, que auxiliavam a monarquia nas decisões. E essas decisões tomadas da Assembleia Curial junto com a monarquia teriam que passar pelo Senado para serem aprovadas. Esse Senado aqui era constituído por mais de 300 homens, maiores de idade e com posses. Então, basicamente, a monarquia vai ser essa divisão de poder entre a família nobre, que só é nobre por herança, porque veio ali da família de Rômulo e Remo, que vai fazer as decisões com a Assembleia Curial e essas decisões são passadas pelo Senado para serem aprovadas. Os aspectos da monarquia romana. A sociedade romana era dividida em três grupos. Os patrícios, que eram os nobres. nobres porque provinham, eram herdeiros da família do rei. Os plebeus, que eram os mercadores, os comerciantes, os artesãos, os vendedores de escravos e os escravos, que em grande parte eram escravizados porque eram trazidos de guerras. Então, quando Roma conquistava novos territórios, novos povos, lembra que ele trazia mão de obra escrava? Então, em grande parte, esses escravos aqui eram outros povos que eram escravizados pelos romanos. A base da economia era a agricultura, mas também existia uma indústria doméstica. Quando a gente fala de indústria doméstica, a gente está falando de artesanato, certo? Seja na vestimenta, seja nos utensílios das casas, seja em materiais para construir as casas romanas. Então, a gente está falando de um trabalho manual e um trabalho em pequena quantidade. Então, por isso que o comércio era bem reduzido. E em 509 a.C., um choque entre a aristocracia. Quem era a aristocracia? Era a união do Senado e da Assembleia Curial, certo? Aqueles homens maiores de idade, que possuíam posses e que opinavam nas decisões do rei, que limitavam o poder do rei. Então, em 509 vai haver um choque entre a aristocracia e o rei e isso vai provocar o fim da monarquia, certo? Porque o rei vai querer retirar o poder da aristocracia para que o poder seja apenas dele na tomada de decisões. E tanto a aristocracia quanto o povo em geral, quando a gente fala do povo, a gente está falando os plebeus, não vão aceitar isso. Então, vai haver toda uma revolta para que haja o fim da monarquia. E entra a república. A república que vai de 509 a.C. a 27 a.C., certo? Com o golpe político, os patrícios instauraram na cidade de Roma o regime republicano. Esse golpe político aqui é o que vai acontecer com o rei quando ele tem aquele choque com a aristocracia. Os patrícios vão se unir aos plebeus e a aristocracia, que era o Senado e a Assembleia, e vão fazer um golpe político, de certa forma, através das leis, as próprias leis que já existiam para retirar o rei do poder. Então, o poder executivo era exercido pelos magistrados, eleitos por um ano. Agora, vai aparecer uma série de conceitos em que as camadas dos homens eram divididas quando a gente está falando agora da república. Porque a gente sabe que a república é uma decisão tomada em grande quantidade. Se na monarquia era uma coisa mais fechada, entre a aristocracia e o rei, agora uma maior quantidade de cidadãos vai poder participar das decisões. Quando a gente fala em república, a palavra república significa coisa pública. Então, eu estou dizendo que agora o Senado, as decisões, as leis, vão ter uma maior participação do povo. É todo o povo? Não. Em grande parte, a gente vai ver a participação das assembleias, que era a aristocracia, e dos patrícios. Mas a gente quase não vai ver os lebeus aqui, nem os escravos, obviamente, porque não tinham direitos. Então, existiam tipos de magistrados que eram eleitos. Eram eleitos pelo povo, pelos pebleus e os escravos? Não. Eram magistrados, que eram patrícios, eleitos por outros patrícios. Então, esses magistrados vão se dividir em seguintes partes. A gente vai ter os cónsules, que é o maior cargo republicano, o maior cargo na república. Ele vai ter as decisões mais fundamentais. Então, assim, se quiser instaurar uma lei, por exemplo, ele vai ser os cónsules, são os responsáveis de instalar a lei. Mas não é porque ele formou a lei, ele criou aquela lei, que ela vai ser aplicada. Não. Ela primeiro vai passar pelas outras partes aqui, dos magistrados, para que ela possa ser aprovada. Então, o mais alto cargo eram os consules, depois vem os pretores, que cuidavam das finanças. Então, eles cobravam, junto com os questores, eles cobravam os impostos, as finanças, cuidavam das riquezas de Roma. Mas, enquanto os pretores, eles eram apenas da área, assim, administrativa, então eles trabalhavam ali nas finanças, nas riquezas de Roma, certo? Enquanto se recebia dos impostos do povo e no que era gasto, enquanto que os questores eram quem cobravam os impostos. Eram patrícios responsáveis em cobrar os impostos ao povo e entregar os impostos aos pretores. Os censores eram patrícios, responsáveis em calcular o censo populacional. Então, eles iam ali de casa em casa, vendo a quantidade de pessoas que moravam na casa, se aquela família tinha crescido, se não tinha crescido, a taxa de natalidade, que é nascimento, a taxa de mortalidade, isso tudo era com os censores. Os senadores, era o que eu já falei, era um grupo formado por 300 homens maiores de idade e que tinham posse. E esses senadores, eles eram responsáveis em organizar, em estruturar todo o resto, certo? Enquanto os consueles, eles cuidavam da parte administrativa, política, a gente tem os pretores cuidando da parte financeira, parte econômica, e os edis, que eram o exército, cuidavam da parte militar, aí vai aparecer os senadores como um grupo ali que organizava as decisões das três partes. organizava as decisões tomadas na economia, organizava as decisões tomadas na política e no financeiro, né? As assembleias eram em número de três. Então, existiam três tipos de assembleia que ocorriam ali naquela época em Roma. A assembleia curial, que eu já falei, era formada basicamente pelos patrícios, pelos magistrados, e era apenas para tomar as decisões do cotidiano, as leis que deveriam ser aplicadas, como elas seriam seguidas. A tribal era a que juntava todo o povo. Então, as assembleias tribais, elas só ocorriam uma vez ao ano e ela juntava toda a população para tomar decisões, para ouvir a opinião, entre aspas, né? Porque o povo não tinha essa voz de decidir se uma lei ia ser aplicada ou não. Mas eles podiam participar, podiam assistir ali a assembleia. E os que possuíam mais posses, os que possuíam mais nome, os que fossem considerados mais nobres, poderiam opinar. E a assembleia centurial, que era formada pelos militares, era mais a questão de conquista de outros povos, como ia se organizar, as expedições, era uma assembleia mais focada no militar, certo? Na força do exército. As lutas sociais na República Romana. Na época da República Romana, a plebe passou a exigir direitos políticos, o que provocou uma série de conflitos. 490 a.C., os plebeus formaram um exército próprio, se retiraram de Roma e foram para o Monte Sagrado como forma de protesto em busca de direitos. quando os plebeus eles fazem, eles agem dessa forma, criando um próprio exército, um exército próprio e indo contra todas as assembleias, porque nas assembleias, por mais que eles pudessem participar, como era o caso da Assembleia Curial, eles não podiam opinar. Então, eles não tinham direito político nenhum e eles queriam esse direito. Então, como uma forma, como uma forma de protesto, eles vão passar a desobedecer todas as orientações impostas nas assembleias. Então, vai ter que as inflações das leis, eles não vão querer respeitar as leis. Uma grande quantidade de plebeus vai parar de pagar os impostos, certo? E uma grande quantidade deles, principalmente o exército que é formado ali, ela vai para o Monte Sagrado e fica lá. Por que isso atrapalha? Por que isso incomoda tanto? Porque no caso de uma provável guerra, de um provável combate, o governo, a República Romana, ia precisar desse exército dos plebeus. porque a grande maioria da sociedade era formada pelos plebeus. Então, se houvesse uma guerra eminente, se um povo tentasse atacar Roma, como é que eles iam se defender? Se a maioria do exército estava lá em um monte excluído e não poderia ajudar no combate? Então, isso incomodou muito e deixou a cidade muito propícia a ataques. Se outros povos que já tinham interesse em atacar Roma descobrissem que a maioria do exército estava em um monte isolado, eles poderiam muito bem atacar Roma com facilidade. Então, para tentar acalmar os ânimos e fazer com que esse exército dos plebeus volte para a cidade de Roma, vai ser instruído aqui o Tribunos da Plebe. Isso aqui é um cargo. Eles vão dar agora um cargo. Esse cargo, a pessoa vai, recebe o nome de Tribunos da Plebe. Ele vai ser a voz da população, a voz dos plebeus. Então, escolhe-se uma pessoa diante de todos os plebeus e essa pessoa vai ser a voz nas assembleias. Então, agora, antes não existia nenhum cargo para plebeus. Eram só patrícios, nobres, para cima. Mas agora a gente vai ter uma função para alguém da prole, da maioria da sociedade. Vai ter a implantação das leis das doze tábuas. Essa lei aqui só vai acontecer porque o tribuno da plebe que é eleito vai enviar para o governo para a República Romana essas leis esperando que seja aprovada. Mas, é aquela coisa assim, ele já avisou que se ela não fosse aprovada, o exército dos plebeus voltaria a se rebelar. Então, ela acabou sendo aprovada e essas leis das doze tábuas que vai regir a maioria dos direitos e deveres dos cidadãos romanos durante toda a República. E 287 a.C. ocorre o plebiscito. Esse plebiscito aqui é um instrumento criado, uma assembleia, mas não recebe o nome de assembleia porque na assembleia vai ocorrer a participação ali de todos os patrícios. Então, a gente vai ter os consulis, os edis, os senadores, todo mundo dando suas opiniões. No plebiscito, no plebiscito não. Isso aqui vai ser uma reunião do tribuno da plebe, o que foi eleito para ser o porta-voz e a plebe, certo? E aí, nesse plebiscito vão ser tomadas decisões, vão ser ouvidas as opiniões do povo para depois serem passadas para a assembleia. As conquistas da república. Durante o período republicano, Roma, com um exército bem treinado e bem armado, conquistou inúmeras regiões formando um império. As conquistas iniciaram-se pela própria Península Itálica. Com suas legiões, os romanos em aproximadamente 200 anos dominaram os povos que viviam na região. Aí, começa a ocorrer na época da república romana as guerras púnicas que vão de 264 a 146 antes de Cristo. Essas guerras aqui, elas tinham como principal objetivo conseguir o domínio do mar Mediterrâneo. Porque assim, até esse período aqui, o mar Mediterrâneo ele era controlado pelo povo de Cártago, certo? Oh, perdão, Cártago. Cártago era uma cidade, uma cidade-estado lá da África. Mas ela possuía um comércio muito poderoso. Então assim, o mar Mediterrâneo era basicamente do comércio do povo de Cártago. Então agora, os romanos, eles querem também o direito ao mar Mediterrâneo. Eles querem investir agora no comércio para que Roma possa enriquecer. Mas eles sabiam que se eles não guerreassem antes, eles não conseguiriam o domínio do mar Mediterrâneo. porque eles seriam facilmente derrotados pelos navios e pelas grandes embarcações do povo de Cártago. Então, eles usam a expressão, no momento de guerrear, nas guerras púnicas, eles usam a expressão Mare Nostrum, que significa o mar é nosso. Então, eles entram nessa guerra e acabam vencendo. Então, nesse período ali, de 146 a.C., o mar Mediterrâneo passa a ser domínio romano. As consequências dessa conquista, de ter conseguido o mar Mediterrâneo, elas provocam inúmeras transformações econômicas, políticas e sociais. O latim já era a língua utilizada em Roma, mas até então era uma língua só utilizada em Roma. A partir do momento que eles conseguem o acesso ao mar Mediterrâneo, tanto para o comércio, eles conseguem levar o latim para outros povos e para outras regiões. Então, agora passa a ser uma língua conhecida. Há o enriquecimento dos patrícios, porque agora eles vão ter direito a passar o seu comércio, que antes era só interno, para o exterior, para outros povos, outras cidades. Eles podem colocar impostos em cima disso, então vai haver um enriquecimento muito grande dos patrícios, que eram os comerciantes. Aumenta o número de escravos, porque através de uma Mediterrânea eles poderiam ir para qualquer região e escravizar outros povos. Há a formação de uma nova camada social, que é a dos cavaleiros, e o empobrecimento dos pequenos proprietários. Porque antes do mar Mediterrâneo, a principal fonte de economia era a agricultura. Então, quem tinha propriedade, quem tinha terra, tinha tudo. Mas a partir do momento que eu falo que eles conseguiram o mar Mediterrâneo, que o comércio do mar Mediterrâneo agora é romano, acabou toda aquela importância para as terras, porque entre o lucro adquirido na agricultura e o lucro do comércio, o lucro do comércio era muito maior. Então, enquanto os patrícios, que eram os comerciantes, enriqueciam, os que eram proprietários empobrecem. A crise da república. A república romana, após as conquistas, entrou em profunda crise que marcou seu declínio. Nesse período, destacam-se os seguintes acontecimentos. As reformas dos irmãos Graco, os governos de Mário e Sila e os triunvirados. As reformas dos irmãos Graco. Esses irmãos aqui, eles conseguiram, eles eram magistrados, eram patrícios, e eles conseguiram chegar até a função de cônsois. Lembra que era a função de maior poder na república? A que podia dar mais opinião, exigir mais leis? Então, os irmãos Graco, eles eram cônsois, mas eles tinham um enorme desejo de aplicar em Roma a reforma agrária. O que é isso? Eles viam que uma grande minoria possuía uma grande quantidade de terra e a maioria tinha que dividir pequenos pedaços de terra ou até ter que trabalhar de mão de obra escrava, não recebiam nada em troca só para ter um pedaço de terra dos seus senhores. Então, eles eram contra essa organização de terras e por isso eles tentaram implantar a reforma agrária. Mas, os irmãos Graco, eles foram assassinados e eles não conseguiram realizar a reforma agrária. Anos mais tarde, da geração dos Graco, ele vai conseguir colocar a reforma agrária em Roma. Só que isso vai irritar profundamente os patrícios, porque os patrícios tinham o grande domínio das grandes propriedades e agora eles estavam sendo obrigados a dividir as grandes terras com aquela maioria, aqueles plebeus, aqueles povos que não tinham terra. Então, já vai haver aí um choque entre o Senado, certo? Que eram os patrícios e os cônsules. Então, agora, aquele regime da República, o que antes eram para ser vários aliados em diferentes funções, agora vai ter choques. Então, vai ter muitas brigas dentro da organização da República. Depois disso, vem o governo de Mário e Sila, certo? Esse governo de Mário e Sila vai enfraquecer tanto a economia quanto o exército romano, porque Mário, ele assumiu, ele queria assumir o poder. Ele não queria que o seu poder fosse limitado pelo Senado ou pelos cônsules ou por qualquer outro tipo de denominação dentro da República. Então, ele era a favor de que voltasse à monarquia, enquanto que Sila, ele queria a República, certo? Os dois eram cónsules, cónsules. Então, eles deveriam se auxiliar na organização, mas como eles estavam em completo conflito, eles deram espaço para que outros patrícios que tinham outras funções dentro do Senado, dentro das Assembleias, entrassem também em conflito. Então, a República, um dos principais pontos da crise da República é porque as funções, as diferentes funções que os homens tinham dentro das Assembleias, elas começaram agora a uma querer mais poder do que a outra. Então, os cónsules antes eram a principal função na República. Agora, eu vou ter os outros grupos não aceitando mais que os cónsules tenham esse poder. Então, devido a essa crise, a República, ela perde completamente o poder, tanto sobre o povo quanto sobre os escravos também que agora aproveitam essa fragilidade da República para tentar conseguir direitos. E aí, vai surgir os triunvirados. Certo? Esse triunvirado aqui é a união de três grandes cónsules. O principal deles que a gente tem que saber, assim, é bom a gente pesquisar. Então, terminar essa aulinha, você pesquisa sobre os triunvirados porque os três tiveram papéis fundamentais para que a Roma saia de República para Império. Mas o principal deles que a gente precisa saber é Júlio César. Certo? Então, Júlio César vai ser um cónsule que ele vai ser muito importante para organizar, ele vai tentar organizar a República, mas as ações dele vão transformar a Roma em um Império. Então, são as causas principais que vão fazer a República acabar e o Império começar. E quando o Império começar, já vai ser com esses triunvirados no poder. Exercício de fixação. Pause o vídeo, tente resolver essas duas questões e depois retorne para ver se acertou. Tudo bem? Então, vamos lá. O que foram as Guerras Púnicas? Foram as três guerras entre Roma e Cartago, antiga colônia fenícia no norte da África. Por que ocorreram conflitos sociais na República Romana? Porque os plebeus passaram a exigir direitos políticos e para isso lutaram contra os patrícios. Então, é isso, gente. Hoje a nossa aula foi sobre Roma da Antiguidade Ocidental. A gente viu a origem lendária ali baseada em Romulo e Reino. A origem histórica que foi a união dos pastores e de um pequeno exército que já existia ali na região de Roma que foram conquistando outros povos. A monarquia, a gente viu os aspectos da monarquia quando antes Roma era governada por um pequeno grupo de nobres, certo? A gente viu a República que agora não existe mais esse grupo de nobres, mas existem as assembleias com côncelos, com senadores. Então, o povo agora, os patrícios, no caso, vão ser divididos em diferentes funções e cada um vai organizar ali, seja o financeiro, seja a política, certo? A gente viu as conquistas que houveram na República, que foi a principal conquista, foi a conquista do Mar Mediterrâneo nas Guerras Púnicas, as consequências dessas conquistas que foi o enriquecimento dos patrícios com o comércio e o empobrecimento da agricultura, dos agricultores e a crise da República, né? Quando começa a ter ali os choques dentro dos governadores, né? Então, é isso, gente. Nossa aula foi toda retirada do Caderno do Futuro de História do sexto ano. Espero que tenham compreendido. Sucesso nos estudos e até a próxima!